Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Olha a trança linda que nós vamos aprender hoje, são uns laços presos com um elastiquinho de silicone e eu queria conversar com vocês sobre umas coisinhas, é rapidinho, eu prometo que eu não vou falar muito Primeiro, compartilhe bastante esse vídeo gente, me ajude a comprar um microfone pra eu fazer mais tranças no meu cabelo que não seja a trança rápida, porque eu fico de costas e vocês não conseguem escutar a explicação então essas daqui eu faço porque eu tô com a boca perto da máquina e eu consigo, vocês conseguem me escutar se eu ficar de costas, eu vou falar lá pra parede e vocês não vão me ouvir, eu queria fazer mais tranças no meu cabelo, tá bom? Segundo, hora do beijo, você quer participar? Coloque seu nome completo aqui embaixo, nos comentários, põe a sua cidade que o seu nome vai pra lista de espera, eu vou sim falar o seu nome aqui no canal só que tem que ter paciência porque a nossa lista tá crescendo, tá bem grandona, tá bom? Uma outra coisa, eu quero fazer um encontrinho aqui em São Paulo e eu preciso que vocês me alimentem de informações se de sábado, final de semana, se durante a semana, se a noite é melhor, de dia é melhor me alimentem aí de informações que eu tô começando a ver isso agora, quem sabe se eu conseguir um patrocínio pra fazer algum sorteio pra vocês, tá bom? E vamos tentar aí fazer esse encontrinho porque eu tenho muita vontade de conhecer vocês e pronto, já falei tudo, não sai daí não, eu tô voltando já já Esse trabalho eu vou começar separando uma mecha aqui no alto da cabeça iniciar uma trança de três pontas onde eu vou embutir, aqui da frente, umas três ou quatro mechas não é obrigatório pronto, aqui eu não vou embutir mais mecha nenhuma a partir deste ponto, o que é que eu vou fazer? eu vou soltar, ao contrário, ao invés de embutir, eu vou soltar mechas fininhas e reservar só do lado esquerdo da trança do outro lado, ó, não tô fazendo mais nada não estou embutindo, não estou soltando então eu vou soltar só do lado esquerdo continuo a trancinha solta do lado esquerdo quantas mechinhas eu vou soltar? múltiplos de quatro eu quero fazer, ó dependendo do comprimento do cabelo é o número de roseta aí que você vai fazer tá? então aqui dá uma, ó que vai dar uma tem quatro mechinhas soltas aqui se teu cabelo não for tão comprido que dá pra fazer só duas então você solta oito se o seu cabelo for bem comprido que dá pra fazer três então solta doze então olha soltei doze, tá? aqui vai ficar uma, duas, três rosetas agora eu termino continuo a trança mais um pouquinho antes de passar o elástico de silicone nossa primeira trança com as mechas soltas tá pronta agora eu vou trazer essas mechas pra cá eu vou prender com o elástico vou fixar a trança aqui, ó vamos fazer a próxima sempre de quatro em quatro se você quiser fazer com três fazer com cinco pronto, gente olha aqui a metade uma parte já das nossas rosetinhas com o meu olhinho azul tá pronta então agora nós vamos fazer a próxima trancinha aonde eu vou embutir as mechas são quatro então eu vou dividir aqui as quatro e vou embutindo na próxima trancinha certo? eu vou segurar, ó vou colocar um uma presilha aqui embaixo pra segurar essa trança principal aqui pra ela não ficar vindo muito pra cá muito pra lá peguei uma parte aqui mais na lateral de novo divido em três e vou começar uma trança de três pontas ó na mesma altura onde eu soltei a primeira mechinha daquele lado eu tenho que fazer a trancinha aqui e soltar também na na mesma altura e começar o trabalho na mesma altura ó agora deu tá vendo? ó então eu vou embutir a primeira mecha que eu vou dividir esta daqui em quatro partes iguais tô fazendo aqui ó a primeira mechinha que eu vou embutir e vou soltar a primeira mecha do outro lado porque eu vou ter que fazer essas rosetas do lado de cá então já estou preparando para o próximo do lado de cá tô embutindo cadê? e do lado de lá tô soltando agora mais uma aqui já divido em duas que eu tô fazendo de quatro em quatro e solto uma do outro lado vou embutir a última e vou soltar a quarta do outro lado dividir a próxima em quatro mechas ó tô continuando aqui não vou parar não logo em seguida ops tá difícil pegar e solto uma do lado de lá que é a preparação pra próxima um lacinho eu acho né não é uma rosetinha é um lacinho isso mais uma agora aqui ó divido em dois que é a terceira e quarta você pode fazer com cinco só com três termino a trancinha e vou prender com um elástico de silicone colocando na mesma altura do elástico da trancinha anterior a primeira fileira já ficou pronta fazer a mesma coisa prender de quatro em quatro aqui você pode usar os elásticos da mesma cor ou de cor diferente vamos para a terceira trancinha peguei aqui igual desse lado uma mecha e comecei uma de três pontas e de novo minha mão aparecendo que eu vou fazer até a altura onde tá aqui a primeira mecha que eu soltei tá então eu vou começar a trabalhar só nessa altura aqui ó mais uma pronto ó já estou na mesma altura e aqui eu vou começar a embutir essas mechas pequenas fininhas eita eita lele ó passarinho doido ó aqui e do outro lado vou soltar para fazer a nossa terceira faixa de lacinhos da mesma forma ó que eu fiz lá eu vou embutir de um lado e soltar do outro porque eu ainda tenho mais uma faixa aqui de lacinho que eu vou fazer que eu vou trabalhar que é a última do lado de cá pronto ó embutir tudo agora eu vou começar a próxima eu não deixo nenhum buraco eu já começo a próxima vamos contar as mechinhas para ver se tem o número correto prendo com elástico de silicone na mesma altura das outras e vamos iniciar o último trabalho ó uma dica que eu te dou ó você passa para ficar mais definidinho aqui ó você segura aqui o elástico antes de rodar e mais uma dica segurar o as mechas para o alto para cima e não aqui embaixo nós vamos fazer a última parte agora que eu já embutir esse lado de cá eu vou começar a fazer o trabalho lá do outro lado então essa daqui é a última eu vou só embutir eu não vou soltar nada porque eu não tenho mais nada para fazer então eu vou só embutir as quatro mechinhas do lacinho lá enquanto eu termino essa última parte vamos mandar beijo eu quero mandar beijo para Vitória Vicky Eliene Rodrigues e para Vânia Santos e a filha Adriele ela diz que vai com uma trancinha diferente todos os dias para a escola meninas muito obrigada por assistir por comentar por participar aqui peço que continuem aí participando e assistindo os vídeos se você gostou dessa trança coloque seu comentário aqui embaixo por último você pega todas as trancinhas levanta tudo penteia o cabelo embaixo e dá uma olhada nesse trabalho que coisa mais graciosa que ficou não é não? muito lindo você não precisa fazer três pode fazer uma só ou a tiara também fica super bacana muito obrigada por assistir inscreva-se no canal um super beijo para você e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto